Pela segunda vez numa semana, os funcionários públicos gregos estão em greve. A paralisação de 48 horas foi convocada pelo ADEDE, o principal sindicato da função pública, que acontece os cortes previstos no setor. O governo pretende colocar no sistema de mobilidade 25 mil funcionários e despedir 4 mil até ao fim do ano. Odisseus de Rivalas, presidente do sindicato ADEDE, considera que a política de despedimentos, de desemprego, de pobreza e de prevação não pode continuar. O governo tem de alterar ou sair. Onde os manifestantes acrescentam, todos têm de agir para mudar esta política. Eles estão a sacrificar os trabalhadores para satisfazer os desejos da Troika sobre a redução da função pública, mas isto terá graves consequências para a sociedade porque reduz os serviços sociais. A paralisação coincide com uma nova visita da Troika com os manifestantes a tentarem pesar sobre as negociações em curso. Os cortes na função pública são condições impostas pelos credores internacionais. A aplicação da medida e as contas públicas estarão em análise nesta avaliação, que é crucial para desbloquear mil milhões de euros de ajuda a Atenas. Os cortes nação de Rivalas, presidente do Rivalas, presidente do Rivalas, presidente do Rivalas.